6 anos Você já veio casada? Sim, vim casada Você casou novinha então Muito nova Então você casou novinha Você conheceu sua esposa no Brasil? Foi no Brasil E descendente? Sim E eu falava assim Nunca vou ficar com o japonês Nunca vou namorar Porque naquela época tinha muito esse negócio de ficar Na minha época já tinha esse negócio de ficar E às vezes tinha Amor, na minha época já tinha Não, porque na minha mãe Fala que na época dela não tinha Não, na minha já tinha Eu era adolescente Não pegou a época Dos ficantes E assim E às vezes vinha algum descendente Porque onde eu moro Onde eu moro não Mas na cidade vinha tinha E eles pediam Quer ficar comigo? Eu falava assim Não, não gosto de japonês Não gosto descendente Você é de onde? Eu sou de Mato Grosso do Sul Pois é, conterrânea, Diego Diego é de Mato Grosso do Sul? Jura? Do estado terraneiro Ah, não, é Campo Grande, né amor? Tem gente boa Só Nossa, lá é um estado maravilhoso Conheço Pela minha cunhada Luciana Beijo Lu E Diego E agora você De Mato Grosso do Sul Aí vinha os descendentes E falava Sai fora Aí eu falava Sai fora? Não Não, 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 não E sempre foi assim, né? Até que, né? Quem gosta de pra cima Cai na testa, né gente? Opa E caiu Explodiu, né? É Olha só Casei com descendente Ai, como você conheceu ele? Foi pro internet Foi, na época Orkut, se eu não me engano Ai, você pegou Orkut também Ai, saudade Orkut Era bom, né? É Ai, ele mandava mensagem Só que eu não respondia Né amor? Ah, você deixava ele no gelo Sim Aí um dia eu Ah, deixa eu responder aqui Aí eu respondi Aí começou Tipo assim Foi muito rápido Era do Ele era do seu estado? Sim, só que ele era de outra cidade Eu sou de Bataiporã E ele é de Viema É uns 60 quilômetros, né amor? 65, por aí Daí você foi conhecer o seu esposo Aí você Você veio pra cá faz seis anos Seis anos É Na verdade ele foi me conhecer Daí na minha cidade Aí ele jogou um miguezinho Eu lembro até hoje Ele falou assim Se eu for Aí a gente vai ficar Eu falei assim Não, eu não te conheço, né? É Vamos ser amigos, né? Aí essa foi a jogadinha dele Mas aí depois Tipo, logo depois disso Cara, foi muito rápido Foi muito rápido Tipo assim A gente se conheceu Depois Aí a gente continuou falando, né? Por mensagem e tal É E aí depois de dois dias Ele ligou pra mim Do nada Do nada E falou assim Você quer namorar comigo? Só que a gente nunca A gente ia se beijar Do nada Mentira Nada É tipo Igual o Zé Felipe e a Virgina Foi uma coisa bem assim Igual o povo da... Não, os namorados daqui também Que nem se beija, né? É Tipo assim E fica um ano Namorando e depois fala assim Eu fiquei assim Gente, mas como assim? Na hora que ele perguntou, né? Porque a gente é primeiro acostumada Primeiro a gente fica, né? Vê como que vai ser, né? Aí depois vê se realmente Vai dar certo o namoro, né? Ele não Já falou Bora namorar Bora namorar Aí eu falei Aí eu, né? Então vamos Onde nada é perder Falei Vamos então Aí foi Tipo depois de dois meses A gente foi morar junto Meu Deus Que rápido Você tinha quantos anos? Eu tinha Quando eu conheci Ele tinha 18 Ah, já é? E foi seu primeiro namorado? Não Não Eu tive dois namorados Que eu namorei assim mesmo, né? Aí o terceiro falou Ah, vou casar É, assim Eu nunca tinha É que assim Eu sempre fiquei com pessoas mais novas, né? Pessoas da minha idade, assim, né? Então sempre um moleque, tipo Não quer nada com nada, né? Pelo menos na minha época era assim, né? Acho que piorou Não sei É, então E aí, tipo assim Apareceu uma pessoa diferente Tipo assim Uma pessoa mais cabeça É, por que não? Né? É uma experiência diferente pra mim Eu fui E estamos aí Dez anos casados Dez anos já Dez anos casados não Dez anos juntos, né amor? Dez anos É, juntos Ai Casados devem ter um oito Mas assim Depois de dois meses A gente foi morar junto Eu fui morar junto, né? Fui pra cidade dele Porque ela tinha mais trabalho, né? É A minha cidade é bem pequenininha É dez mil habitantes Acho que ele deve ser até menos hoje Nossa, bem pequena Isso Bem pequena Então até dele tinha mais opção, né? Pra mim, né? Acabei indo pra lá Aí depois de dois meses Estando lá Eu já engravidei Foi bem assim Menina, que rápido Tudo acelerado E estamos juntos até hoje Ai, vocês são bem amigos? Oi? Vocês são bem amigos? Somos, somos amigas Brigamos bastante também Acho que é normal Ah, normal Só não pode ser que nem Os relacionamentos de hoje Somos bem diferentes, né? Eu sou bem assim Eclésica e tal Ele já é bem assim Tímido Bem na dele Mas assim É a diferença Eu acho que Torna isso interessante Porque se for duas pessoas iguais Sem sal Ou tipo Demais Eu acho que tende a não dar certo Eu acho que se completa, né? É, porque que nem eu e meu marido A gente é assim Putz, 100% diferente, né? Então eu acho que aí Que é a química perfeita Pra dar certo A gente muito Imagina, dois sem sal Já pensou dois estressados? Dois estressados Então, o Diego é mais calmo Eu sou super estressada Eu sou super Ufa, imediatista Tipo, as coisas tem que ser hoje Sim, eu sou desse jeito também Não serve pra amanhã Tem que ser agora já Nesse momento Daqui a dois minutos Ao extremo Muito ansiosa Muito E você foi pra lá Com quantos anos? Com 18 Na verdade Não, você foi pro Brasil Não Ah, não Você foi embora Não, pro Brasil Você saiu daqui e foi pro Brasil Seis anos Ah, então você estudou lá Sim Estudei lá Eu só falava e me enrola Quando eu morava aqui Esqueci tudo Porque eu cheguei lá Tipo assim Né Tipo assim Não tinha ninguém pra me conversar E Cheguei Fui logo Juntei na escola Então foi aquele baque Assim, sabe Aí os brasileiros Sempre muito assim, né Curiosos Ficavam assim Atrás de mim Ai, como fala meu nome É japonês Eu nunca esqueço isso E eu não sabia falar direito Eu não sabia ler nada Então Foi aquele baque Assim, sabe Se não fosse uma professora Que eu tive A professora Sandra Nossa, ela que Teve muita paciência comigo Eu só aprendi Foi por causa dela Você demorou Olha, eu tenho uma amiga Que vai pro Brasil E a filha dela tem assim Sete anos E E tipo Não, acho que fez Fez oito Acho que vai fazer Acho que vai fazer oito Vai fazer oito anos E E conta um pouquinho Como que foi Ah, porque É difícil É difícil, né Mas ainda é pequena, né É pequena Mas assim A gente sente, sabe Aquela diferença É muito grande diferença, né Tanto da escola Como das pessoas É tudo diferente Então, assim Eu lembro que eu cheguei E ficavam Essas pessoas Atrás de mim, né Que é normal Criança é curiosa, né Criança é curiosa Mas depois vai passando Entendeu Eu tinha uma pessoa Que me ajudava ali, né Que queria que eu aprendesse, né Então isso acho Que me ajudou muito, sabe Então foi questão De pouquíssimo tempo Assim, já comecei a pegar Sabe Mas Graças a Deus Porque eu Quando eu cheguei lá Eu chorava Eu não queria ir pra escola Nossa, fazia o maior escândalo, né Mas a professora Sempre conversava muito comigo, né Eu vi que você Sua mãe foi grávida pra lá Do seu irmão Sim, sim Seu irmão E sua mãe E sua mãe tá lá no Brasil ainda Tá, minha mãe tá Minha mãe não quis voltar mais Minha mãe já Né, porque a gente tentou voltar É... Foi bem naquele tempo Do ataque das torres gêmeas Lembra? Ah Porque minha mãe foi só pra ter meu irmão, né Porque naquela época Aqui no Japão É bem complicado Esse negócio de parto Sabe, minha mãe sofreu Ela violência obstétrica No meu parto No meu parto Seria assim que fala, né É, no seu parto Ela sofreu muito Ela sofreu violência obstétrica E o idime, né Que teve dentro do hospital com ela, né Algumas enfermeiras Sério? Sim, sim Minha mãe sofreu E tipo assim Aí ela ficou assim A gente fica com um trauma Porque é um momento tão assim, né Tão delicado nosso, né E ela quis ter no Brasil Ela teve essa opção dela, né Quando ela gravou tudo do meu irmão E aí a gente não voltou mais Porque teve... Bem na época que a gente ia voltar Teve o ataque das torres gêmeas O Japão fechou Tipo assim Não dava pra entrar Ai, nem só foi ficando E acabou que ela e meu pai Separaram, né E a gente ficou no Brasil de vez Hum Aí ficamos Aí quando você casou Você falou Não, vou pro Brasil Ou pro Japão Eu sempre quis vir Sempre quis vir Eu com 15 anos quase que eu... Mas aí teve uns rolos E não deu pra mim vir, né Eu vim sozinha com aqueles negócios Do juiz lá, sabe Só que acabou que não deu certo Ai, pra você ver Acabei casando com... Não, porque eu ia falar... Pois é Não, e sabe o que é engraçado? Você... Você... Era pra você ter vindo Mas aí acabou que não veio Porque era pra você conhecer ele É, tipo assim É o tempo de Deus Eu falo Tudo tem o seu tempo, né Tudo tem o tempo certo, né Pra as coisas acontecerem Aí quando você veio Você veio com seu bebê Já tinha seu filho Sim, meu filho tinha dois aninhos E como foi quando você chegou aqui Com uma criança pequena Porque assim, tipo Eu... Eu já... Eu vim E eu tive a... A Bianca... A Bianca, ela nasceu no Brasil Eu fui grávida pro Brasil Eu também não quis ter aqui Já a Amanda, eu quis Eu quis ter Eu... Eu... Hoje eu me arrependo De ter tido a Bianca no Brasil Eu preferia ter tido aqui Apesar que foi muito bem As coisas mudaram muito, né Mudaram Graças a Deus, né Mudaram demais Nossa, assim Eu não tenho nada que reclamar Do meu parto É... O médico que me tratou Que cuidou de mim As enfermeiras foram maravilhosas comigo Mesmo eu sem saber falar bem japonês Eu acho que na verdade Isso vai das pessoas, né Tipo assim Tem pessoas ruins Tem pessoas ruins em todo lugar Eu acho que é isso Minha mãe, ela... Tem assim Ela ficou com calma No Brasil também Às vezes assim Eu não posso reclamar também No Brasil Eu fui extremamente bem tratada E eu estive num hospital de freira Ah... Tinha um hospital de freira Perto da minha... Da casa da minha cunhada Minha cunhada falou Ai, vem ficar em casa Que você vai ter aqui nesse hospital Porque você tinha que morar ali no bairro Meu... Hospital filantrópico Meu, maravilhoso o hospital Nossa, que bom, né Maravilhoso Eles me deram fralda Roupa da neném Tipo no começo Igual a gente ganha A gente tem aqui Não é que ganha fralda, né No começo Você... É... Você não sabe Eu nem sei aqui como é que é Não, é no começo Nos primeiros... Assim, no primeiro dia Você ganha fralda, né E a roupa do neném É do hospital A mesma coisa No meu hospital Do hospital que eu ganhei A Bianca Já manda Eu decidi ter aqui Eu preferi trazer minha mãe Ah, sua mãe veio Que bom, né Minha mãe veio Ficou três meses aqui Ai, que delícia Nossa, eu pensava Que você era descendente Muita gente pensa Nossa Esses meus pequenos olhos Puxados Não são Não são Eu sou descendente Eu não sou descendente Descendente é o Diego Ai eu tive que casar com ele Pra eu ficar aqui Né Ai uma história longa Porque a minha vida Não importa agora É a da Bianca Ai você veio Ai você falou Não, eu vou Vou pro Japão Ah, na verdade As coisas estavam bem difíceis Pra gente no Brasil Sabe Bem difíceis mesmo É questão de trabalho E o que você fazia lá? Olha É isso aí É isso aí É isso aí